O lançamento da Semana Empresarial de Pato Branco foi realizado na Associação Empresarial e vai acontecer em novembro no Centro Regional de Eventos. O evento volta remodelado e com uma nova proposta, denominado Ação Summit, que trará palestrantes renomados e uma vasta programação, destacou o presidente da Associação Empresarial, Luan Marcante. É a retomada da nossa Semana Empresarial, que a Associação realizou pela última vez lá em 2017. Só que agora ela chega totalmente reformulada, totalmente com uma outra envergadura. Então, estamos trazendo nomes de renome nacional, internacional, que vão realmente impactar não só Pato Branco, mas toda a região sul-oeste de Paraná e até mesmo o oeste aqui, todo o oeste cutarinense. Então, serão nomes, vocês vão ver, serão nomes de peso que Pato Branco está trazendo, né? Para que a gente possa realmente levar muito conhecimento, muito conteúdo para toda a classe empresarial de toda a região. Os organizadores acreditam que a Ação Summit vai reunir mais de 3 mil pessoas num dos eventos que promete ser o maior do segundo semestre aqui no município de Pato Branco. A Ação Summit será uma semana de disseminação de conhecimento e network para os empresários do sudoeste do Paraná. O presidente do Cicobi, Carlos Manfrói, acredita que será uma oportunidade para a região atualizar as perspectivas para a economia do Brasil no próximo ano. A gente entende que esse tipo de evento conecta pessoas e isso está dentro do nosso propósito, conectar pessoas, promover a prosperidade delas. Então, é o tipo de evento que agrega e o empresário precisa estar sempre conectado com as tendências e principalmente analisando o cenário, tanto econômico como político do país como um todo, que isso influencie diretamente os seus negócios. A Semana Empresarial deste ano deixou de ser um evento local para se tornar um evento de proporções estaduais, com o cast de palestrantes como Paulo Guedes e William Wack. O presidente da Cassispar, Edilberto Minsk, participou do lançamento. É uma satisfação sempre a gente estar acompanhando o desenvolvimento das associações empresariais, esse crescimento contínuo que a gente tem percebido aqui no sudoeste e principalmente aqui em Pato Branco, fazendo grandes eventos, grandes movimentações. Essa expectativa de 3 mil pessoas num evento local, isso surpreende quando a gente ouve também. E a gente ter essa representatividade dentro de uma cidade que está em pleno desenvolvimento, a gente acompanha também não só a parte associativista, mas a parte econômica da nossa região. Então, é sempre grandioso. A expectativa da Associação Empresarial é receber mais de 3.500 pessoas durante as palestras da Semana Empresarial este ano, que tem também a parceria do SEBRAE.